Nossa, gente, deu uma ideia louca aqui em mim. Tava escutando essa coreografia aqui, ó, ó. Fit Dance, Sol Quebral. E pensei, meu canal tá chegando a 100 inscritos. Então, galerinha, quando a gente chegar a 100 inscritos... Isso mesmo que você tá pensando? Eu acho que sim, né? Ninguém sabe. Eu, quando chegar a 100 inscritos... Nossa, gente, minha testa tá brilhosa. Quando eu chegar a 100 inscritos... Eu vou dançar essa música. Sim, vou tentar dançar do mesmo jeito. Vou passar vergonha. Vou passar vergonha que eu não vou conseguir dançar igual. Não vou conseguir dançar igual. E eu quero mostrar pra vocês os meus quadros que eu fiz. Deixa eu mostrar aí, peraí. Olha aí. Lucas Neto, Batman, Flash, Irmãos Neto, Felipe Neto, o da Foca e daqui do meu canal. Então, é tudo com vocês. Vocês decidem se eu danço ou não. Então, hashtag, se inscritos, dança só que é plural.